Vamos falar agora do aeroporto de Aracaju. Ontem, principalmente à tarde, o aeroporto de Aracaju enfrentou dificuldades de operação por conta da chuva forte, o volume de chuva forte, o tempo fechado. Um voo que vinha de Brasília não conseguiu aterrissar aqui, no aeroporto de Aracaju. A informação de uma das pessoas que estavam no avião é que ele teve que arremeter, passou cerca de uma hora sobrevoando até conseguir condições favoráveis para descer em Aracaju. Esse passageiro foi o ex-deputado federal Valadares Filho. Ele gravou um áudio para a gente falando como foi essa situação. Vamos ouvir. Nós estávamos retornando de Brasília, onde nos aproximávamos já do aeroporto de Aracaju, com a previsão de pouso para as 17h10. Quando deu para perceber que estava chovendo muito, o piloto avisou. Ele verificou que não havia visibilidade, arremeteu. Na hora da arremetida, realmente foi um grande susto. Todos começaram a se olhar dentro do avião. Mas, graças a Deus, apesar de ter sido um tempo relativamente longo, de uma hora de sobrevoo, de indefinição, se ia conseguir fazer o pouso, ele conseguiu, para alívio de todos. Não se passou de um grande susto. Nós procuramos também informações com a Infraero, que confirmou essa situação, só que disse que a aeronave foi até Recife, depois retornou e aterrissou aqui no aeroporto de Aracaju. E agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá.